Agressivo, porque precisava ser Esquisito, pois tratava-se de mim Possessivo que almeja conquistar tudo Insensível quando trata-se do fim Sou incrível pra pagar de moço santo Só pra arruinar tudo que eu construí Quando criança via as propagandas do losango Agora me perguntou o que progredir Marteladas na cabeça todo dia Acordo, toco em frente, sigo a vida Eu pego no mar e que o beat grita Evil tá na line, já te frita Arruinado como só o tempo faz Um bom tempo preso lá na ilha de Alcatraz Fugitivo e perigoso, agora tô indo atrás Dos que me abandonaram para nunca mais ter pão Paz, nunca mais ter paz Paz, nunca mais ter paz Agressivo nem eu mesmo sei porquê Esquisito, pois não ligo ser assim Possessivo, pois me sinto inseguro Insensível, pois já tive vários fins Invencível quando falo dos meus planos Sem sentido sair falando por aí Quando criança não vi o tempo passando Queria aproveitar mais um pouquinho Eu sou horrível e vou te convencer Indestrutível não tem pra onde correr Imprevisível, quase impossível de ler Infalível se quiser te comprometer Eu sou horrível e já falei pra você Explosivo como uma TNT O meu nível tu não precisa saber Embatível se eu quero é te fuder Paz, eu só quero paz Paz, eu só quero paz Música 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 Legenda por Sônia Ruberti